Olá meus queridos, hoje é dia 1º de abril, estamos começando juntos mais um mês com a graça de Deus, que abril seja um mês abençoado, que a misericórdia do Senhor nos acompanhe nesses 30 dias do mês de abril. E que possamos estar unidos cada vez mais com Jesus. Nós estamos aí nos preparando para vivenciar a Semana Santa, a Páscoa, então que seja realmente uma Semana Santa diferente na nossa vida, que estejamos realmente unidos a Jesus Cristo, na quinta-feira, na sexta-feira da Paixão, no sábado de Aleluia e no domingo de Páscoa. E que março seja realmente um mês de muitas bênçãos na nossa vida. Hoje nós vamos ler e meditar o parágrafo 1058. Já te peço aí o seu like e que você se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. As três horas rezei, com os braços estendidos pelo mundo todo. Jesus já estava terminando sua vida como mortal. Ouvi suas sete palavras. Depois olhou para mim e disse, Querida filha do meu coração, tu és meu alívio em meio aos terríveis tormentos. Então veja, as três horas com os braços estendidos pelo mundo todo, Jesus estava terminando sua vida como mortal. Jesus teve 33 anos de vida mortal. Nós sabemos que ele é o alfa e o ômega, que ele já era antes do mundo existir e ele ainda será depois. Mas ele teve um período de vida mortal. Ele teve um período de tempo que ele esteve aqui vivendo conosco nesta terra. E, às três horas da tarde, com os braços estendidos pelo mundo todo, Jesus termina sua vida mortal. E Santa Faustina diz, Ouvi suas sete palavras e depois olhou para mim e disse, Querida filha do meu coração, tu és meu alívio em meio aos terríveis tormentos. Que o nosso coração seja também um alívio para Jesus. Você abre o seu coração para que ele possa morar? Tudo o que Jesus deseja, quando ele diz na cruz, Tenho sede. Não é sede só de água. É sede de estar conosco. É sede do nosso amor. É sede do nosso coração. E muitas vezes nós fechamos as portas para Jesus. A gente tem medo. A gente não se deixa ser amado. A gente não deixa que Jesus seja o tudo dentro de nós. Não sejamos assim, amados. Abra o teu coração. Que o seu coração também seja um alívio em meio aos sofrimentos de Jesus, que ele encontre no nosso coração. Um amor tão grande por ele, que alivie a sua sede, a sede que ele tem do nosso amor. Jesus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós. Deus, eu confio em vós. Legenda Adriana Zanotto